Música Lavadora Brastemp Ative 11kg Revolucionando o mercado com seu sistema que garante a alta qualidade de lavagem Brastemp, a mais rápida do mercado. Música Seu dispenser Smart Flex permite que você use sabão em pó ou líquido no mesmo recipiente, sem trabalho extra. Brastemp Ative é fácil de usar. O resistente painel Smart Touch apresenta uma programação linear e intuitiva, tornando natural a interação com a lavadora. Música Para prevenir manchas, sua função Smart Mix faz com que o sabão se misture com a água antes do contato com a roupa, que acontece posteriormente por baixo do cesto. Seu grande diferencial, a tecnologia Fast Fill, enche a lavadora de água até 3 vezes mais rápido, que somado ao Fast Cycle, garante o ciclo de lavagem mais rápido do mercado. Música Como complemento de design e funcionalidade, seu cesto Smart Wave, feito em aço inox, traz ainda mais durabilidade ao sistema inovador. Música Disponível nas cores branca e inox, de acordo com a disponibilidade da loja. Lavadora Brastemp Ative 11 kg. A Brastemp de sempre, mais rápida que nunca. Música 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 Música